Mais de 160 atletas participaram da competição e Laguna foi a grande vencedora. No Arroio do Silva, os atletas, bombeiros militares e guarda-vidas civis disputaram as categorias pondo em prática o preparo técnico e físico dentro e fora da água. E agora a disputa continua. Os ganhadores irão para o estado do Espírito Santo. Agora fica a expectativa para a medalha de ouro a nível nacional. O evento é do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e foi realizado pela primeira vez sob a organização do 4º Batalhão de Bombeiros Militar.